Magia. E o que é a magia? Quando o viajante contempla, na Pérsia, as ruínas de palácios e de templos, os ignorantes moradores daquelas regiões lhe dizem que aqueles monumentos foram obra de magos. O vulgo não compreende que possa estar legalmente em poder de outros o que está fora de seu próprio poder. Se, porém, por magia você entende um perpétuo estudo e pesquisa incansável de tudo o que é mais latente e obscuro na natureza, respondo-lhe que professo essa magia e que aquele que faz o mesmo aproxima-se mais da fonte de toda a crença. Não sabe que se ensinava magia nas escolas dos antigos? Porém, como? E por quem? Como a última e mais solene lição pelos sacerdotes que serviam no templo. E você, que quer ser um pintor, não sabe que existe uma magia também na arte? Depois de longos estudos do belo que tem existido, não se sente levado a novas e aéreas combinações de uma beleza que deverá existir? Não vê que a arte mais sublime seja do poeta ou a do pintor, buscando sempre o verdadeiro aborrece o real? Que deve tratar a natureza como seu senhor e não como seu escravo? Procure obter o domínio sobre o passado e uma concentração do futuro com o passado. Você acaricia em sua imaginação os seres invisíveis. E que há pintura se não a arte de dar forma e realidade ao invisível? Está descontente com este mundo? Este mundo nunca foi suficiente para um gênio. Para poder existir, o gênio há de criar um outro mundo. Que pode fazer um mago? Ou, por outro, que ciência pode fazer outro tanto? Há dois caminhos que das pequenas paixões e das tristes calamidades da Terra conduzem ao céu e se afastam do inferno. Estes caminhos são a arte e a ciência. Mas a arte é mais divina que a ciência, pois a ciência só descobre ao passo que a arte cria. Você possui faculdades que podem dominar a arte. Contente-se com sua sorte. O astrônomo não pode acrescentar um átomo ao universo. O poeta pode evocar um mundo de um átomo. O químico, que combina substâncias, pode curar com suas drogas as enfermidades do corpo. O pintor ou o escultor reveste de uma eterna juventude formas divinas que não serão alteradas por doenças nem desfiguradas pelos anos. Além do mais, o artista, falando ao inconsciente, pode curar, por sua vez, as enfermidades da alma. Renuncia a seus instáveis caprichos que oram e impelem para mim. O seu pincel é sua varinha mágica. A sua tela pode criar utopias mais belas do que as que sonha com Dorset. Não aconselho que precipite sua decisão. Porém, o que mais pode pedir um homem de gênio para embelezar seu caminho para o túmulo do que o amor? Não aconselho queína. Legenda Adriana Zanotto